Na andança pelos 92 municípios, eu tive o privilégio e a oportunidade de acompanhar tanto na sexta-feira, feriado dia 21, um grande evento realizado pela Rádio Ebenezer em Bom Jesus do Itabapuana, liderada pelo pastor Fábio, que foi um show com a Aline Barros. Foi o maior evento que aquela cidade já viveu. Mais de 10 mil pessoas lotaram a praça. Foi um evento exemplar. Se vendeu tudo, os negócios que estavam próximos vendeu e pôde incentivar o comércio da cidade. Nós vimos ali uma festa ordeira e quero parabenizar o pastor Fábio, o prefeito Roberto Tatu, pela iniciativa de valorizar um evento gospel da envergadura que Bom Jesus do Itabapuana merece. Parabéns a todos eles. Estive presente e com muita alegria pude ver o quanto aquele evento foi importante não só para a comunidade evangélica, mas para todos os cidadãos e pessoas de bem daquela cidade que entendem que os valores de fé são importantes na vida do ser humano. Parabéns a todos os munícipes de Bom Jesus do Itabapuana.